Olá pessoas, sejam muito bem-vindas aqui ao canal Dicionário de Plugins Hoje com esse plugin aqui da Waves, Base Writer Aqui está o nome dele, caso a pronúncia não seja das melhores E acredito que esse plugin pode resolver a vida de muita gente Quando se trata de captação e gravação Então se segura aí, já deixa aquele like, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder conteúdo, roda a vinheta e bora para o vídeo Esse plugin aqui, o que ele faz? Ele basicamente é uma automação de volume automática, exatamente Quando você tem uma gravação, uma captação que às vezes o cantor faz isso aqui Sabe, distancia no microfone, depois aproxima do microfone, distancia do microfone Ou que a gravação, às vezes o músico não tem uma dinâmica muito linear Esse plugin vai ajudar muito nisso Através dos parâmetros Então vamos lá Esse aqui, esse primeiro parâmetro aqui Target, não sei se é assim que fala É a entrada do plugin Então aqui você vai regular o quanto de áudio não processado vai entrar no plugin Aqui você vai ligar a sensibilidade Ou seja, você vai determinar o quão sensível será a percepção, o processamento do plugin Para evidenciar as frequências que estejam em baixos decibéis Aqui é a resposta do plugin Ou seja, se você tiver com baixo, tocando notas muito longas O ideal é que se use slow Agora se você já tiver aquele baixo tipo de forró O melhor é fast Lembrando que esse plugin aqui daqui a uns dias vai sair um deste mesmo plugin Só que voltado para a vocal Aqui desse lado aqui, no ignore Ele vai determinar aqui no spiel Qual decibéis ele deve ignorar Porque por exemplo, você fez uma gravação E automaticamente ela vai vir ruído Isso é natural Só que o natural é que não venha muito ruído Mas sempre haverá um ruído Independente do quão caro você pagou por sua placa de áudio Ou quão bom é seu microfone Agora o que acontece Quando você evidenciar o som do que você quer aumentar lá do seu baixo O que vai acontecer? Vai vir o ruído junto Só que o ruído vai estar lá em decibéis Por exemplo, em 45 decibéis Em 60 decibéis Então aqui você consegue determinar em qual faixa de decibéis o plugin não vai agir E aqui no artifacts Não sei se é assim que fala Mas traduzindo em artefatos Você vai determinar a porcentagem que ele vai ignorar dessa frequência Ou seja, se você colocar aqui no high Ele vai ignorar 100% essa frequência E assim você pode dosar e ter uma regulagem melhor O ranger, não sei se é assim que fala também Ele vai determinar quantos decibéis ele vai automatizar Então se vai ser entre 0 e 6 E aqui ó, essa flechinha aqui ela vai determinar o ponto central no qual esse fader aqui vai ficar Aqui você vai ver os ganhos que vai ter a automação A hora que a gente for usar na prática você vai entender como funciona Ele vai ficar se mexendo aqui E aqui nós vamos ter o output Que é o normal de quase todo o plugin Que vai determinar, digamos que está entrando muito baixo Você vai querer dar um pequeno ganho aqui, certo? Sempre a ressalva é aquele cuidado para não ficar clipando aqui Distorcendo o som, certo? Então explicado, é bem simples as funções Vamos para a prática Olha aqui ó Quando eu aumento tudo aqui ó Veja que ele perde a atuação Então note ó Que essa automação é feita exatamente nos pontos Onde basicamente o volume não é suficiente Então ó Vamos fazer um bypass aqui Certo? Então basicamente é isso que esse plugin vai fazer Lembrando que isso aqui é uma atenuação De uma coisa que já está bem gravada Não é para resolver aquele problema drástico De captação extremamente baixo Porque senão você vai vir carregado com muito ruído, certo? Então acho que foi isso Um abraço E até o próximo vídeo